Gostaria de saber a opinião de um eletricista profissional se a prefeitura pode manter tomadas 110 e 220 assim, sem proteção, tomando chuva com um monte de fita isolante desse jeito aqui ó aqui mais dois fios eu não sou muito perito em eletricidade mas acredito que deva ter bons eletricistas em Holanda para dar um parecer se pode manter tomadas de fios desse jeito assim, tomando chuva uma criança pode vir aqui, colocar o dedo aí, morrer eletrocutada pisando nesse chão molhado aqui na praça do Papai Noel na praça Castelo Branco a 50 metros da rodoviária